Olá pessoal, eu sou o Walter, regente da Banda Municipal, e através desse vídeo, em nome de toda a banda, venho parabenizar a nossa cidade por mais aniversário, parabenizar toda a nossa população. Nesse momento, infelizmente, a banda não vai poder fazer o tradicional desfile pelas avenidas, mas encontramos uma forma de homenagear nossa cidade, gravando o Hino de Adamantina, com alguns integrantes. O vídeo foi gravado com toda a segurança, com toda a responsabilidade, e eu só tenho que agradecer a toda a administração, a Secretaria Municipal de Cultura e a toda a população, pelo apoio, pelo carinho que tem tido com a nossa banda, que já tem 29 anos de estrada. E é isso aí, deixo para vocês, então, a nossa singela homenagem. E é isso aí, deixo para vocês. E é isso aí, deixo para vocês. E é isso aí, deixo para vocês. E aí Legenda Adriana Zanotto